Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora vamos falar de esporte, o que se faz sempre de segunda a sexta-feira. E hoje, onde tivemos duas jovens, duas meninas que estão começando na patinação e já são sucessos, já com medalhas em sul-americanos. Então, mas hoje não, hoje já estão trazendo um camarada que já rodou, já foi um grande goleador e hoje é uma grande esperança do esporte de Novo Hamburgo no banco, comandando todos os seus. Eu falo do Gilberto Cirilo Campos, é esse mesmo? Boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer em estar aqui. O pessoal vai dizer assim, o que o Valdir complica? Por que não fala logo que é o Beto Campos, né? Está aí hoje temos o Beto, que já foi jogador do Novo Hamburgo, já jogou no 15, então já jogou, ele conhece bem o Vale, conhece bem a região aqui, né? E hoje no comando técnico da equipe do Novo Hamburgo, e hoje vem nos fazer uma visita e a gente está aí para poder saber um pouquinho mais do Beto, saber um pouquinho mais dessa equipe do Novo Hamburgo e dessa expectativa toda que o Novo Hamburgo tem de fazer uma boa competição. Seja bem-vindo ao nosso programa, Beto. Obrigado. Beto, qual a época que tu jogaste no Novo Hamburgo? 91, né? O Novo Hamburgo estava na segunda divisão, vim do São Luís, onde a gente em 90 teve um acesso lá, né? E em 91 fui contratado, naquela época o presidente, o Sérgio Chunardi, que hoje está novamente aí conosco. Sérgio Chunardi e Jorge Lopes, Jorgeão. Jorge Jorjão e o técnico era o Jouber Pereira, né? Jouber. E tivemos a felicidade de fazer uma bela campanha, era uma divisão de acesso um pouco diferente de hoje, né? Onde naquele ano subiu seis clubes, subiu aqui na nossa região, na nossa chave o Novo Hamburgo e a Imoré, de Brasil de Pelotas e São Paulo do Rio Grande, e lá do outro lado o Taguá de Getúlio Vargas e o Dínamo de Santa Rosa. Taguá. O pessoal um dia duvidou que existiu o Taguá e eu tive que trazer a camisa do Taguá que eu tenho na coleção. E aí no programa tinha um camarada que tinha jogado no Taguá, centroavano do Taguá, o Da Silva. Conheci, claro. Conhece o Da Silva? Da Silva jogou também aqui no 15, né? Jogou, jogou no Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, sim. E quem era o time, quando tu jogaste em 91? Tu já falou do Jouber, né? Jouber era o técnico, Jorge Glitz, preparador físico. Tínhamos aí o gringo, que continua ainda. Sim, o gringo na época, o Rupert estava começando, era... Lá do Massarico, era o nosso massagista, lembra? Sim. E de jogadores tinha os goleiros, o Marquinhos, o Leandro, né? Acabou o Leandro jogando muito aquela competição. Solis, Zé Ricardo, Edson Gomes, lateral esquerdo, Maurício Vovô, lateral direito. O meio campo, Alceu, Pompeia, Faller, Preto, eu, mas jogava ali também. O Preto Hernandes, né? Isso, ponta direita, né? Mas aí tinha o menino lá de Passo Fundo, também, que fazia meia, que veio junto. Tinha mais Hermeto, Nandiu, que era o... O Nandiu, que hoje é guarda-municipal, advogado, né? O Luiz Fernando, me lembro da estreia do Luiz Fernando. Claro, que vai ter mais gente, que eu vou me esquecer agora, Leandro, um quarto zagueiro. Leandro Souza, que hoje trabalha na China. Nivaldo. Nivaldo Bombinha. É, tinha muita gente. Isso é tudo, o guri, que começou quando eu era coordenador da base do Novo Hamburgo, aí, do Laurio Hoffman. E tivemos um acesso ali, aquele ano, sem nenhuma derrota, né? Foi uma campanha muito boa, acabamos subindo num jogo... O Júlio ainda não estava, né? O Júlio não, o Júlio era júnior naquela época. O Júlio era júnior ainda. Ele era mais jovem, já participava de alguns treinamentos, né? Mas ainda não... Tu teve antes ou depois, no 15? Eu tive depois, no 15, a primeira vez, eu tive duas vezes no 15. 97 e 99. 97, a gente fez uma bela campanha também, né? Chegasse a pegar o... Com o Iton Fritzen. O Iton Fritzen. Depois, em 99, com o Cacau. Cacau. O Cacau e o Barats. Isso. Depois, em 99, eu vim também para o segundo semestre, para o Novo Hamburgo, que estava na divisão de acesso de novo naquele ano. Só esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu ter o acesso, até porque uma campanha ao Novo Hamburgo foi bem irregular naquela competição. Sim, comparar, assim, time de grandezas, assim, tu jogaste assim, para ti, na tua visão, qual foi o maior time que tu jogou? De repente, é ruim dizer, ah, joguei lá no isso, aquilo, assim, mas um time, assim, que a gente sabe que tem tradição em camiseta. É, eu joguei praticamente só aqui no estado. Eu estive em São Paulo, no São Bernardo, uma passagem em Santa Catarina, no Brusque e no Araranguá. E depois joguei em 16 clubes aqui no estado. 16 clubes? 16 clubes aqui no estado e alguns voltei mais de uma vez, como foi o caso do Novo Hamburgo, o caso do 15, Santo Ângelo, Passo Fundo, Esportivo, Guarani de Venâncio, Santa Cruz, Avenida. Então, desde 82, quando eu comecei lá no São Borja, eu fiquei só no Campeonato Gaúcho sem jogar, que foi o de 90, que eu fui para o Dínamo de Santa Rosa jogar a segunda divisão. E acabei depois... O Dínamo que tinha, que é falecido agora, o treinador. Nenê Azorzã. Não, ele era cabeça de ar, depois foi treinador dele, era muito parecido com o Laerte, a mania de parar, assim, o cabeça de ar, assim, como é que era o nome? Que jogou no Dínamo também. No Dínamo. E aí eu tive, só o ano de 90, que eu não joguei a série A do Gauchão, os outros anos, todos eu participei e também, segundo semestre, que era assim, né, a divisão de acesso, era no segundo semestre, a segunda divisão, ou começava março, abril, mas terminava lá por novembro. E a gente teve a felicidade também de participar aí e ter sete acessos, que é uma situação bem positiva, né, e agora já como técnico eu tive dois, que foi com o Avenida Santa Cruz, 2011, e o ano passado com o Caxias. Bom, como treinador, tu começou como treinador quando e onde? Comecei como treinador em 2002, que eu parei em 2001, no Juventus Santa Rosa. Permaneci lá como treinador até 2005, né, daí depois comecei a sair, tive ali em Três Passos, no Tupilicicilmau, Santo Ângelo, até vir para o Avenida, em 2007. No Avenida, eu acabei recebendo um convite da base da Ubra, aí onde vim trabalhar na base da Ubra, e trabalhei uns três meses e depois já fui, já me chamaram para se auxiliar no profissional, onde eu fiquei até 2009, e de 2009, no início do Campeonato Gaúcho, acabei indo para a Avenida novamente. O Avenida estava numa situação que, na zona de rebaixamento, e a gente conseguiu manter o Avenida na Série A. Até na história do Avenida mais recente, que o Avenida é conhecido como um clube yo-yo aqui no estado, né, que sobe um ano e cai no outro. E nós tivemos a felicidade de manter eles na Série A. Periquito. Depois disso, periquito, exato. Depois passei, fui para o Pelotas, fizemos uma bela campanha, o Pelotas, eu acabei saindo no final, o Pelotas teve o acesso, né, Então foi também ali mais um trabalho bom que a gente fez, depois dois anos no São Luís de Juiz, vim para o Passo Fundo, São José, Cruzeiro, até chegar no Caxias, né, duas vezes. E agora... E o Caxias você conseguiu colocar ele entre os grandes, onde o Caxias realmente deve estar sempre. É, deve estar, pela sua estrutura, sua tradição, com certeza o Caxias não merecia estar numa divisão de excesso, nada contra, né, Porque hoje a gente sabe que, você olha para uma divisão de excesso aí, tem clubes recentes que estavam jogando a Série A. Com certeza. Mas é claro que é um clube de muita tradição e que merece estar onde está hoje, né. Felizmente a gente teve a competência, a felicidade de poder ajudar e recolocar o Caxias na primeira divisão. Você, em algum dos anos, chegou a ser o goleador do Campeonato Gaúcho? Eu fui artilheiro em 90, da divisão de excesso, né, e o Campeonato Gaúcho em 91, onde eu perdi por um gol só, que foi artilheiro na época, se eu não me engano, foi Zé Alcino, foi um jogador assim... Então, Zé Alcino que estava vindo... Zé Alcino que passou pela dupla Grenal, né, passou nos dois, né? Passou nos dois. Acho que a primeira vez ele veio lá do livramento, de lá fora da... Nossa época, né, Valdir, não criticando, até porque eram campeonatos diferentes, né. Você precisava fazer muito gol para ser o artilheiro. Pois é, e você nunca teve, assim, cotado para ir para o Grêmio? Eu sei que uma vez o Grêmio meio que estava naquela de buscar o Beto, Beto, mas você nunca teve... Nós, eu tive, quando jogava no São Borja, do Inter e o Grêmio tiveram interesse, mas na época o São Borja queria negociar, era passe vinculado, né, o clube... Era diferente... É, a dupla queria fazer um empréstimo, trocar por jogadores, e o São Borja na época trabalhava muito bem as categorias de base. Tinha muitos jogadores, não aceitou fazer essa troca. E depois, nesse ano de 91, que eu estava aqui no Novo Hamburgo. Até tem um caso bem, né, que eu acabei saindo do Novo Hamburgo e indo para o Dínamo, depois do acesso aqui, que no Novo Hamburgo ia jogar um quadrangular final, só para ver que era o campeão, né, era Novo Hamburgo, Aimoré, São Paulo e Brasil, eu acabei indo lá para o Dínamo, que naquela época poderia, até porque era uma competição paralela, a divisão do acesso, porque era regional. O Dínamo era de três passos, né? De Santa Rosa. Santa Rosa, Santa Rosa. E aí eu acabei indo para o Dínamo, subimos lá também, né, e existia o Jornal do Almoço, naquela época, que se ia no interior, tu deve lembrar, né, e o Paulo Santana fez uma pergunta para o presidente do Dínamo na época, como que ele tinha conseguido levar o Beto centroavante do Novo Hamburgo e o Grêmio, que estava atrás, não conseguia. Então, para a gente ver como é que eram antigamente as coisas, né, hoje totalmente diferente. Mas a gente fica feliz igual por tudo que passou no interior, trabalhou, afora todos os objetivos que foram conquistados como jogador, o que ficou, né, um legado de amizades, de conhecimento e que me trouxe hoje e me dá uma sustentação boa para ser treinador de futebol. Eu me lembrei o nome do centro do Cabeça de Área e que foi treinador do Dínamo, o Anadon. O Jorge Anadon, sim. Ele jogou muito, jogou no Atlético de Carazinho também, em São Paulo do Rio Grande. E depois ele é um jogador de chegada, um cara de botar respeito. E aí depois ele estava fazendo um bom papel aí de treinador e a gente acabou, a gente conversava muito e até porque a gente, naquela época, né, eu me lembro, eu sempre falo aqui, por exemplo, o Tite, eu conhecia, eu e o Laerte Santos uma vez fomos fazer um jogo Novo Hamburgo e Veranópolis e o Tite era o treinador mais antigo, com mais tempo de contrato num time do interior, era o Tite. E aí a gente almoçou e daí vem cedo, né, para ir ajeitar, aquele tempo tinha que puxar cabe, essas coisas todas. E o Tite estava lá e viu nós, aí vem, sentou com nós e a gente bateu um longo papo e desde aquele tempo de, pô, o treinador veio e sentou. Tem uns que não gostavam de se misturar e outros. Assim como o próprio juiz de futebol, tinha juiz de futebol que a gente, como repórter, viajava de noite, daí tinha, era um restaurante só que tinha, que a gente podia, aí o juiz chegava e tinha uns que já chamavam a gente, se já estavam na mesa, chamavam para a gente sentar junto, ali bater um papo ou se eles chegavam depois, sentavam. Mas tinha uns que não. Eu me lembro, tem um juiz, não vou falar o nome dele aí, dois até tinha, que nós não podíamos, ele não deixava nem os bandeiras falar. A gente, hoje tu vai na internet, sabe o que bandeira faz, o que não faz, né, porque tem que ter uma outra função. Então, naquela época não tinha, então a gente ia conversar com o cara para poder dizer, olha, esse bandeira é a função dele, o trabalho dele é isso, isso, ele faz durante. Então, mas eu tinha dois juízes aí que não deixavam, blindavam, diziam, não, não, bandeira não tem que conversar com repórter, porque repórter do interior, se fosse a capital daí podia, né, tem aquela diferença toda aí. Mas, Beto, a gente já soube um pouquinho de ti agora, e agora a gente vai querer saber sobre o Novo Hamburgo, o torcedor Novo Hamburgo está na expectativa de saber o que que podemos esperar dessa nova equipe Novo Hamburgo, mas depois da mensagem dos nossos apoiadores culturais, porque nós não podemos, nós não estaríamos aqui agora conversando se a gente não tivesse os nossos apoiadores.